De modo, ele acaba, volta tudo que... Esquece, não gostou. É, não. Me tordou. Você tem medo de tirar os dentes? Ih, já comecei errado. Melhorar o seu ronco e esquecer o que eu ia falar. É, mas o pessoal não se tira. É. Sem poder. É... Ixi. Não, pera aí, de novo. Aumentei demais, incriminei demais. E não sei como volta agora. Não grava isso. Ai, meu pai amado. Sai daqui, para de ficar passando aqui. É você que me deixa nervosa. Você não está, você não está. Opa. O tic-tac bateu porque eu não falei meu nome. Daríamos maiores informações? Esquece, vamos regravar, entendeu? Posso parar?